Bom, foi pego de surpresa, o que aconteceu foi uma armadilha e acabei caindo Porque o que aconteceu em um dia foi uma relação entre a minha mulher Entre as quatro paredes, ao que acontece, sou do casal DJ, só põe nada Ao que acontece, sou do casal Foi fake, como é que você tá? Eu não sou fake, então vai me provar Mandou fotinha, vídeo, então vamo marcar E o melhor de tudo, MC Play vai te contar Ela quicou, botei ela pra sentar Sentou, botei ela pra chupar Chupou, depois eu mandei ralar Ficou muito puta e quis dar o golpe do Neymar Ela quicou, botei ela pra sentar Sentou, botei ela pra chupar Ela chupou, depois eu mandei ralar Ficou, ficou muito puta e quis dar o golpe do Neymar 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 Ela quicou, botei ela pra sentar Sentou, botei ela pra chupar Ela chupou, depois eu mandei ralar Ficou, ficou muito puta e quis dar o golpe do Neymar Ela quicou, botei ela pra sentar Ela quicou, botei ela pra sentar Ela chupou, depois eu mandei ralar Ficou, ficou muito puta e quis dar o golpe do Neymar 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 Muito avançado Vem, vem, vem